E na cidade de Botucatu, se você faz o curso de vigilante, ou em Piracicaba, que é 100 quilômetros, ou em Bauru, que é 100 quilômetros, você não acha vaga de vigilante em Botucatu. As pessoas que trabalham de vigilante em Botucatu, São Paulo, Brasil, são pessoas já antigas, do banco, então eles não querem dar oportunidade para os novos. Então, se você fizer um curso de vigilante para trabalhar em Botucatu, é jogar dinheiro fora. E o salário do vigia em Botucatu, nas terceirizadas, é R$ 1.300. Você trabalha 15 horas para você ganhar R$ 1.300. E tem lugares que não paga nem o vale-transporte. Essa é a realidade de Botucatu, São Paulo, Brasil.